Gente luta com o fim, saturado, tipo quando a escrita não apetece Eu não tô ser ingrato, quero algo que parece umas tardes em Bristol E com mais um vídeo, obrigado a cada um de vocês pelo apoio e pelo carinho Obrigado a todos pelos 414 mil inscritos, rapaziada Se inscrevam no canal, sempre deixam o like Deixando o like e ativando o sininho, você iria receber todos os vídeos aqui do canal Obrigado a cada um de vocês, rapaziada Se inscrevam no canal e sempre ativam o sininho Então deixem nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema Então tamo junto, é nóis, então bora lá ver o vídeo, rapaziada, é nóis Tá ligado que não tem terceira, o menor vende bala de um real O bala na sua cara, é só na primeira rima, pega Mano, você tá entendendo como é que eu vou mandar agora Você quer falar que consegue, mas não consegue Você percebeu que o Jay não é marola Bala por bala na cara, ei, Jay aqui tem disciplina Cara, bala por bala na cara, pô, pega, rima por rima Você ganha essa, não ganha, não adianta, mano, você não consegue Já falei que esse freestyle não dá pra você, porque você não percebe Você tá me olhando, balançando essa cabeça, cê sabe, mano, você é robocop Tenta, bala por bala na cara, cabeça, balança, então é headshot Hey, não é headshot, ó, você é um moleque Só que você tem toda headshot, moleque, só que eu estou de cap Você tá ligado, mano, é desse jeito, eu rima por rima Só que você nessa rima, meu mano, foi até meio controverso Se é rima por rima, vitinho, pega, domina no peito, até verso por verso E eu sou o elo, ei, cê fala de bala, só que essa é essa de belo Olha que eu te falo, mano, é desse jeito, moleque, não se engane Cê mete essa de bala, só que com essa arminha de nerf, não Chega pra lá, meu mano, ó, eu te falo, então eu não me bovo Olha que eu falo, na minha quebrada, na batalha, pisa é fofo Olha que eu falo, meu mano, é desse jeito, eu falo que eu sou pistaleiro Cê fala que tem essa raiz, mas somente é o cabelo de coqueiro O bagulho é louco, mas seguramente eu falo, eu puxo o barulho Eu já falei, vou falar de novo, pisa é fofo, que isso é guarulho É, cê fala de coqueiro, mano, toma essa pala, então sai de perto de mim Claro que é coqueiro, eu sou burro, todas as minas tão subindo em mim Já percebeu que cê fala besteira, essa rima que não é sete belo É sete sete, dei a Rafa Moreira Já percebeu que cê sabe, não tá no caminho Você não pega uma mina, porque ela te olha e só te chama de fofinho Desce que eu não piso fofo, eu piso na bala e te mato, otário Senta só que não consegue, J.A. vai chegando e te mata em qualquer horário Fala pra mim, pisa fofo? Mano, fofo, cê sabe que eu não entendo nada Comigo aqui não tem fofo, eu piso fininho, mas eu chego com rima na cara Guarulho, sentido trap, Guarulho, sentido trap Mano, que eu vou chegando, rimando, mostrando como faz flow Agora cê tá na base, vou mostrar que fazer trap é muito mais que colocar o E no meio da frase O bagulho que é muito pesado, sabe né meu mano, que eu causo seu fim Só que o J rima demais, que até o alarme gritou pra mim Faço a rima mano, J dropa, mostrando o freestyle, agora que eu tô no free Sabe que você é J, eu sou J, só um J manda aqui Bagulho que é pesado, mano, cê não pega, agora eu te mato estético Alfabeto que é inglês, mas eu te ganho, eu sou alfa, alfabeto fonético É muito mais que bota Y, mano, só que cê sabe que pra mim você é papo torto Eu boto a levada, boto Y, com a punchline praticamente cê tá morto Tenta, mas nunca vai conseguir, mano, como é que eu tô no caminho Ei, é que J A é Jotão, o J, 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 J1 Tenta, nunca consegue meu mano, cê sabe que freestyle é a que esbanja O, o alarme toca pra dizer que na minha frente aqui tem mais um laranja Tenta, mas nunca vai conseguir, mano, cê não vai conseguir mais sem fazer nada Isso daqui, ser MC, é conseguir, CH ponto aço Porque J A é tipo emicida, e fazer rima é a parte mais fácil Por isso, por isso, por isso, tô dando orgulho para minha quebrada Tenta, mano, só que não consegue, porque aqui você viu que não tem levada Mano, cê sabe como é que o J A, ele tá improvisando Olha que sirene chata do caralho, mano, parece até o J rimando Pode quebrar aqui desse jeito Porque cê sabe que quando eu faço na levada, mano, eu manter o meu respeito Você rimando é muito fraco, sabe que eu tô nesse instante Falou que eu sou uma laranja, você rimando é fraco, é laranja irritante Sabe né, meu mano, que eu te mato, cê tá no abismo Falou que vai me matar, seu Leonardo David, isso aqui é o renascentismo Você não vai pegar essa, mano, que rimando, sou sensacional J faz a rima que dispersa, sabe né, meu mano, que eu tô na moral Falou de MC, tá ligado, parça, que nessa batida cê tá no caminho Ele é a Frozen, eu sou a Frozen, cê vai vender geladinho Cachorro, vira lata, tá ligado, mano, que esse é o vexame Eu sou cachorro, vira lata, mato esse pudinho de madame Você não vai pegar essa, mano, sabe né, meu mano, que rimando Eu sou inteligente, da sua cara a gente riu, tipo Tietê, pro teu sonar sem Esse é o J, é mentiroso Né cão não, né cão não, né cão não, 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 ele é otário Eu sou vira lata, vou ser preso no portal Esse é o Jaiá, vem da Bahia, só que rimando, ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato, tô na levada Cê não faz trap, só com minha cara, Zé, Zé Quer que cê fala, ai mano, sabe que eu faço Olha quem diria, esse é o J Cê não faz trap, você só faz xenofobia Mãe Bate bem empresa Eu não faço xenofobia Que agora eu já peço licença Porque não é xenofobia Você que levou acarajé como ofensa A culpa não é minha, sabe né meu mano Que agora cê vai borbulhar Na verdade falei de acarajé Era motivo pra orgulhar É motivo pra orgulhar Só que você falou que na Bahia só tem isso Provo que na Bahia tem hip hop, rima E também muito compromisso Eu te quebro na levada Eu mostro pra você hoje o que é Mano, na Bahia não tem isso Sabe que rima não cê tá comum Na Bahia não só tem isso Bato na sua cara como se fosse Holodun Você não faz rima na glória Tipo Bahia, clássico Bahia Mas você não sai com a vitória Vai tomar no cu, ele quer falar de Holodun Só que Jay é Luke, ele que tá no cominho Pau no cu do caralho quer falar de Holodun Só que esse cara é pau no cu e nunca desceu pelo ourinho Pau no cu, ele que está na detouro Pau, 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 pau on, Zeitame Suave, 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 suave Esse cara falou de pelouro, aqui dá no coro Sabe que rimando você é um zé Se é só ganhar com panela, então mete o pé Louro José, aê! Suave, 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 suave Tipo assim, tipo assim, tipo assim Sabe né mano, que eu falei da Bahia de Olodum Só que rimando, meu mano, aqui eu faço som Não falei que lá só tem isso, eu gravo até um clipe lá Sou o Michael Jackson Esse cara ele fala de Louro José Só que pra mim seu freestyle é comum Quando eu boto a levada no trena Maria Baga olha pra mim e faz Pira de crema Trazendo energia nessa batida Que meu amigo, pra vencer em cada verso Agora eu já te desligo Cê sabe como é que eu venho, não tiro chapéu Trazendo energia, cê é comum e eu duraceu Cê não dura na terra, mano, enquanto mais no céu Não dá, hoje eu vou te quebrar nessa batida Cê quer tentar fazer, só que mano, cê não se liga Cê já entendeu como é que agora, mano, cê otário Você é pilha e hoje eu vou te jogar no aquário Desligo, hoje não vai ter mais esse aparelho Cê quer falar, mano, só que o seu papo é muito feio Cê sabe, mano, como é que eu chego Tipo mangue, hoje eu sou aparelho Eu tô explodindo igual Samsung Opa, ia chorando, meu mano, porque agora cê é melhor que o seu Opa, usa, deixa de falar Vai pro pai, ia, ia, ia Só que agora eu te dei tchau, cê morra não tem moral Então é pai, ia, ia Opa, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Pode pá, meu mano, eu vou ensino, mandando rap, versando Cê sabe, meu mano, que agora cê tá coletindo Nunca que tá progredindo, agora eu tô te agredindo Opa, pode pá, olha só por cima Desse jeito, mano, ó, ó, mano E não é Bahia, nessa que cê morre só Porque Jayá veio da Bahia Pra te matar em Guarulho Mano, quero ver se você consegue, ó Fala que eu rubiti, cê é mentiroso, você é rabicó Tenta cumprir a foto que não consegue, mano Você falou que nós pega pilha Cara, mano, Jay não pega pilha Cortou sua cabeça, hoje nós empilha Mano, eu tenho esse improvisado Nós empilha, eu não pego pilha Você se fudeu, perde e sai pilhado Cê não foda Tenta, mano, agora eu vou mandando na batida Pode pá, o diálogo, que look é salgadinho Pode pá, aqui nessa pinta, mano Agora você venha com torcida Mano, agora você consegue, você vai conversando, mano Agora não atura É tipo salgadinha, mano Vai se fuder, vai tomar no seu cu Falar de torcida, mano, cê é ridiculou Cê é salgadinho, nesse freestyle comigo Você só pagou mico, pô Cê trinta, mas cê não consegue, mano Porque você pagou mico, pô Eu vou tiro na sua cabeça, mano Agora a plateia, ela me culpou Ei, 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 não, mano, não pego de cor Ó, tô percebendo que agora eu vou no trap Tipo agora você vai pro Bahia, mano Eu te dou um soco na sua cara Debi, Debi, mano, eu faço trap, mano Mano, até o Debi E o CFA vai se fuder Ah, mano, Debi, Debi, Debi Eu tô no freestyle, eu tô falando na moral Esse cara faz... César da mentedzy e chimiciue é tab mental Eu te mato agora, mano, tá ligado mano Debi, 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 Debi Debi, J A pluriu do ano Eu tô leve, leve, leve Você tá leve, leve leve, mas nunca que se eleve PERAudei que o rap é muito fraco Agora o Medina, mano, não espere que releve Uh, ele é leve Olha só meu mano, tá ligado Pode, cê não vai se fuder nesse prime Mano, você é leve, então cê voa Te dou um abicuda Cê vai voando agora para alí Por favor, por favor, posso? Só que você sabe como é que eu vou te matar? Ei, Jay tá voando para ali, eu pego a mola voltando pra se matar Uou, eu tô entendendo, mano, que é leve, leve, mano, calma, pega, bege, desce, freestyle, é má, não véi, leve Uou, tá ligado, meu bebeiro, eu vou ligeiro, tá ligado, mano, agora rima errada, você é foda, tem de mola, 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 eu te bato, mola, pada na sua cara Uou, eu tô entendendo, mano, que é leve, leve, mano, calma, pega, bege, desce, freestyle, é má, não véi, leve, leve, uou É, mola, pada na sua cara, mano, cê não sabe desse improvisado Uou, mola, pada na sua cara, se você vai freestyler, eu falo, vou bater, tá molhado, cara, você não consegue, mano, percebeu que você até falou aqui de mola Mano, vê se acorda, não é mola, o seu freestyle, ele é moda Uou Tá bonito, hein Vai, vai Vai, vai Olha esse, olha esse bitch, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mano, cê sabe que é isso que eu não assisto vim de longe para te matar, assassina preço fixo no meu olho você fixo mas a minha punch cê não fixo então pega mano pode perceber falei que cê não fixo toma no cu checa seu correio ou no telefone fixo já percebeu? mano é fixo você é bom? fictício pô olha a levada essa métrica demorou pra caralho cê falou de fixo só que rimando meu mano sabe que aqui eu não tenho dó não é fixo você se acha pra caralho então não é fixo você que fixo tio é melhor ficar quieto mano cê já sabe que aqui eu já vou fazendo porque infelizmente sabe né meu mano cheguei na batalha cê já sabe cê tá se contradizendo cê falou de telefone né mano rimando não é chupa depois hoje eu te mato não é roleta russa então liga com a tu 0002 tio cê sabe que eu faço? rimando é mano você sai afoito só que é beat de trap então vou ligar 808 mano sabe que eu faço é que eu já te deti porque infelizmente falei até mesmo mano de 0800 porém cê sabe que eu rimo né mano agora já entendi 808 cê não liga 0800 só por esse motivo cê acha que faz free? mano que é ligação gratuita só que na rima que é boa cê sabe aqui já invista falei de bom dia e companhia no caminho eu sou o google cê é o yudi cê perdeu viadinho mano porque pega lá do meme cê sabe rir mano pra mim perante você treme porque cê sabe eu rimo deixo você pra trás e você perder vai ser tipo hora dos comerciais comerciais mano ó ó comerciais eu e udi aqui cê não implica cê se fudeu ligou e morreu no jogo da vida cê tenta pra mim cê é fraco na missão cê telefone é punchline no seu orelhão otário cê não consegue mano aqui que é controversa tem pressa cê sabe que aqui eu já não espero cê não é 0800 e oscópia 190 comerciais eu vou poder te quebrar em cada verso não tenta porque jay a look ela é mais perverso é viadinho mano cê sabe que ideia tonta você que é veado jay a tá mais pra onça são onça pintada ou cabaço pinta sua cara pois hoje cê tá mais pra palhaço cê tenta só que mano percebeu sabe nada eu que sou viadinho e cê querendo o tigre de bengala ó ae mano ele falou de viado na sessão é porque hoje eu vou te matar porque eu vou cortar sua veia do coração ô tio sabe que eu faço agora vou improvisando e é no beat que na voz eu to pulsando cê fala aqui cê vai cortar minha veia do coração esse papo furado mensagem não envia não cê tenta só que cê sabe que cê se passou a veia do coração é tiro nesse aviador nesse aviador cê falou de coração só que eu faço o verso aqui com total convicção é coração aqui no improvisado seu coração vai sair pra fora você é o j.a. ou o rei gelado? ae peguei essa mano meu coração sai pro lado você tem demência vai pra fora pra plateia sentir toda a minha essência e ae é tipo assim não sou o rei gelado eu vim pra causar até o fim demorou ae ae cê falou de veia é pimpolho cê não conhece o brenus é mais sangue na veia do que no olho ô tio ae 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 cê vai causar o meu fim rimando sem enfeite mato no ano paleolítico paleolítico Jake ae mano cê sabe que é ileso punchline na sua cabeça com a mente presa ai tem sangue preso setenta o mano sabe que nem é a Cuba eu mato esse cara sai com a princesa Jujuba ae o o o o o o o com a princesa Jujuba cê sabe que você tá louco o seu amor com rap não dá igual o fim beijando a princesa de fogo o o o ae mano porque rimando cê sabe eu deti você dessa vez e quem diria já que você é o Jake então estica seu corpo de volta pra Bahia o o o o o ae o 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 primeiro nome, Fernando Ventura, se é que você pegatiu Sabe que eu faço rima, mas aqui você já não repercutiu Fernando Ventura, mas sai daqui Já te falou de ansa, no terceiro é aventura de pi Você sabe que eu adoroço, hora de aventura Eu jujuba ele com a caroço Demorou, você quer falar até essas fitas Só que na rima, você sabe, você desacredita Até porque rimando, eu não tenho dó MC que fica no videogame, mudou na pronúncia Fãzinho do BM, ó Que merda, mano, espere Certamente somente deu DFS, não dá Mano, você sabe, tipo UOL Você acha que vai ganhar, tá no incrível mando de gambol Incrível mando de gambol MC de fanpage, ganho de você no carrinho Incrível mundo de gambade Mano, porque você falou de FF Verso nesse papo Suas portas pra final foi fechada Out F4 Mas você percebeu como é que nós parte Gambade no ganhado Jaluk Porque hoje eu topi com o kart Mano, você sabe que não dá, moleque Sou mais antigo, me chame de flapjack Se é o flapjack, eu tô até amanhã Em cima dos canos e dando soco Flapjack, tchau Irmão, agora que você não é remoto Eu sou o kart, tô controlando os mar e eu modo Você é louco Calmou, calmou, calmou Tem mais uma rima Aê, 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 aê É o flapjack tchan Você não sabe nada Com essa rima errada Você é o flapjack da quebrada E aê, aê, aê É o flapjack tchan Eu que sou o mito Se acha que vai me ganhar Tá chapado de flapjack tchan, mito Obrigado a cada um de vocês que gostaram do vídeo, rapaziada Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Deixem nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do novo conteúdo, rapaziada Sempre deixe o like Obrigado a cada um de vocês, rapaziada Tamo junto, é nóis Mas sempre deixe o like Deixando o like e ativando o sininho Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Obrigado a cada um de vocês Tamo junto, rapaziada Rumo aos 420 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou Irmãs Tchau Tchau